Da luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudesse o coração Quantas são As dores e alegrias de uma vida Jogadas na explosão de tantas vidas Vês tudo o que não cabe no querer Vai saber Se olhando bem no rosto do impossível O véu, o vento, o alvo invisível Se desvenda o que nos une ainda assim A gente é feito pra acabar A gente é feito pra dizer Que sim, a gente é feito pra acabar No mar Isso nunca vai ter fim A gente é feito pra acabar A gente é feito pra acabar Quem me diz Da estrada que não cabe onde termina A luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudesse o coração Quantas são Quantas são As dores e alegrias de uma vida Jogadas na explosão de tantas vidas Vês tudo o que não cabe no querer Vai saber Vai saber Vai saber Se olhando bem no rosto do impossível O véu, o vento, o alvo invisível Se desvenda o que nos une ainda assim A gente é feito pra acabar A gente é feito pra dizer Que sim, a gente é feito pra acabar No mar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai ter fim O que você já tenta Por favor Não vai ter fim Amém. 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 Amém.